Bagdá Bagdá, cujo nome significa presente de Deus, é a capital do Iraque. Localizada no centro do país, às margens do rio Tigre, é a segunda maior cidade do mundo árabe e a quarta maior do Oriente Médio, com uma população de aproximadamente 9 milhões de pessoas. A cidade tem um clima extremamente quente e desértico, com verões prolongados e invernos curtos, ligeiramente úmidos, de temperatura amena. Tempestades de areia são uma ocorrência normal durante o verão e chuvas ocorrem quase exclusivamente entre os meses de novembro e janeiro. Muito antes da Era Dourada do Islã, Bagdá já era uma metrópole com sua população alcançando mais de um milhão de habitantes. Porém, ao longo da história, a cidade foi destruída e reconstruída inúmeras vezes, em função de várias guerras e da alternância de impérios dominadores. Em 1932, com o reconhecimento do Iraque como um Estado independente, Bagdá gradualmente reconquistou parte da sua proeminência anterior como importante centro da cultura árabe. Mas a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque e várias insurgências e guerras, até 2017, resultaram em enormes perdas humanas e substancial perda da herança cultural e artefatos históricos. Atualmente, a população do país é de cerca de 41 milhões de habitantes e mais de 95% deles professam a religião islâmica. São 35 grupos étnicos e destes, 25 têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho, sendo 12 deles considerados grupos de fronteira, ou seja, onde há menos de 0,1% de seguidores de Jesus. De acordo com o site Portas Abertas, o nível de perseguição no Iraque é extremo, levando o país a ocupar a 11ª posição no ranking daqueles que mais perseguem os cristãos. Seguidores de Jesus, de origem muçulmana, são particularmente vulneráveis, já que a pressão, as ameaças e até ataques vêm da família, dos líderes comunitários e até de círculos sociais maiores. Esses irmãos podem perder o direito de herança ou o direito ao casamento. Eles também não têm autorização para se casar com outros cristãos, já que, por lei, continuam sendo considerados muçulmanos. A lei da blasfêmia contra Maomé, o Corão e o Islã pode ser usada contra quem for pego anunciando o Evangelho. Senhor, clamamos a Ti por Bagdá. Pedimos pelos habitantes dessa linda cidade que tem sofrido tantas consequências das diversas guerras, que as pessoas de Bagdá possam conhecer o Senhor da paz, aquele que restaura e dá a vida eterna. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos naquele país, especialmente dos crentes de origem muçulmana, que sofrem extrema perseguição, estão sujeitos a ataques e até riscos de morte por parte de extremistas islâmicos. Clamamos por misericórdia para esses nossos irmãos, que eles confiem em Ti e não percam a fé, apesar de toda a adversidade. Clamamos pelos povos de fronteira no Iraque. Envia trabalhadores dispostos a limpar o terreno e levantar pedras em preparação para a semeadura da Tua Palavra. Oramos para que envie, Senhor, obreiros cheios do Teu Espírito, conhecedores da Tua Palavra, que possam testemunhar e discipular os nossos irmãos no Iraque, formando líderes entre os locais para prosseguirem no anúncio das boas novas. Clamamos a Ti para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Bagdá se tornem seguidores de Jesus até 2030. a Ti para que pelo menos 10% dos muçulmopes de Calixão no zrobiou.